A Polícia Civil prendeu um fotógrafo de 34 anos, suspeito de armazenar e compartilhar conteúdo de pornografia infantil. Segundo a instituição, ele fazia ensaios com crianças. A prisão foi no último dia 10 e ocorreu na cidade de Bambuí. A enteada dele, de apenas 2 anos de idade, é uma das vítimas identificadas. As informações foram divulgadas ontem, nesta segunda-feira, pela Polícia Civil de Minas Gerais. A polícia disse também que o homem provavelmente está ligado a uma rede de pedofilia e que as investigações começaram, há cerca de dois meses, pela Delegacia de Divisão de Crimes Cibernéticos. A delegada da Polícia Civil, Marcele Barcelar, informou como começaram as investigações. A agência de inteligência da delegacia verificou a existência de fotos de crianças em situação de pornografia. A partir daí, a equipe de investigadores iniciou os primeiros levantamentos, conseguindo levantar a autoria e a materialidade da conduta. A criança identificada é enteada do rapaz que foi preso e reside na mesma residência, o que deixou a equipe bastante preocupada. Além disso, ele já havia sido condenado pela prática de pedofilia, no ano de 2013, e desenvolvia na cidade de Bambuí, onde ele residia, o serviço de fotógrafo, o trabalho de fotógrafo de crianças e adolescentes. Então, assim, foram uma série de fatores que levaram a equipe a ficar extremamente preocupada e sensibilizada com o caso. E decidimos, por solicitar, representar junto ao Poder Judiciário da comarca de Bambuí, pela busca e apreensão, para tentar localizar outros materiais, outros arquivos que estivessem em poder dele. E também representamos pela prisão preventiva. Bem, no momento da prisão, ele chegou a fechar a porta do estúdio para barrar a entrada dos policiais e jogou o celular em um lote ao lado do imóvel. Contudo, o aparelho foi recuperado e ainda foram apreendidos cartão de memória, máquinas fotográficas e também um computador. A partir da prática desse upload das imagens, já a partir da internet e até da própria produção, a gente iniciou os trabalhos de investigação. No momento do cumprimento do mandado de prisão preventiva, ele, possivelmente, por existir no celular imagens e arquivos que pudesse denotar a prática do crime, ele tentou esconder o celular, né? Ele jogou o celular para cima no telhado e a equipe visualizou isso e conseguimos recuperar o celular dele, bem como apreendeu uma série de materiais, computador, CD e pendrive e o próprio celular dele, evidentemente, que estão no laboratório da delegacia para serem submetidos à análise e perícia para ver se localizamos outros arquivos que contenham pornografia infantil. O suspeito pode ser indiciado por estupro de vulnerável, já que a investigação aponta que ele manipulou a genitália da enteada. As penas somadas podem chegar a 15 anos de prisão. A Polícia Civil informou ainda que, em 2013, o homem já tinha sido condenado a 5 anos e 4 meses de prisão pelo crime de pedofilia. Porém, ele cumpriu apenas 1 ano e 3 meses da pena e foi solto pela justiça. Bem, ainda de acordo com a Polícia Civil, depois que o suspeito foi preso, mães de crianças que foram fotografadas pelo homem procuraram a delegacia. Contudo, as delegadas ressaltaram que o fato dele ter feito as fotos não quer dizer que as crianças tenham sido abusadas. Elas orientaram que a família converse antes com os filhos e, caso perceba algo errado, aí sim faça o contato com a Polícia. A importância dos pais conversarem com seus filhos para verificar junto às crianças se, eventualmente, houve a prática de algum tipo de abuso contra elas é de suma importância. É uma vez identificada a prática do abuso contra a criança ou, ainda que a criança não tenha relatado eventual abuso, ainda assim, os genitores podem comparecer até a delegacia de Bambuí para fazer o registro e isso vai se somar às nossas investigações que continuam em andamento.